Você viu só que amor, nunca vi coisa assim Nem passou, nem parou, mas olhou só pra mim Se eu voltar, vou atrás, vou pedir, vou falar Vou dizer que o amor foi feitinho pra dar Olha, é como o verão Quente o coração Salta de repente para ver a menina que vem Ela vem, sempre tem, em cima no olhar Quem vai ver, tem que ser, nunca tem quem amar Hoje sim, diz que sim, já cansei de esperar Nem parei, nem dormi, só pensando em me dar Peço, mas você não vem Deixa então, fala o sol, diga o céu, mas você vem Você viu só que amor, nunca vi coisa assim Nem passou, nem parou, mas olhou só pra mim Se eu voltar, vou atrás, vou pedir, vou falar Vou dizer que o amor foi feitinho pra dar Olha, é como o verão Quente o coração Salta de repente para ver a menina que vem Ela vem, sempre tem, em cima no olhar Quem vai ver, tem que ser, nunca tem quem amar Hoje sim, diz que sim, já cansei de esperar Nem parei, nem dormi, só pensando em me dar Peço, mas você não vem Bem, deixa então, fala o sol, diga o céu, mas você vem Você viu só que amor, nunca tem que ser, nunca tem que ser Nunca vi coisa assim, não passou, nem parou, mas olhou só pra mim Se eu voltar, vou atrás, vou pedir, vou falar Vou dizer que o amor foi feitinho pra dar Olha, é como o verão Quente o coração Salta de repente para ver a menina que vem Ela vem, sempre tem, em cima no olhar Quem vai ver, tem que ser, nunca tem quem amar Hoje sim, diz que sim, já cansei de esperar Nem parei, nem dormi, só pensando em me dar Peço, mas você não vem Bem, deixa então, fala o sol, diga o céu, mas você vem O sol, diga o céu, mas você vem Peço, mas você não vem Peço, mas você não vem Deixe então, fala o sol, diga o céu, mas você vem Deixe então, fala o sol, diga o céu, mas você vem Deixe então, fala o sol, diga o céu, mas você vem Deixe então, fala o céu, mas você vem